Vídeo do dia aqui, rapidinho, papum, papum, esse carro aqui, aquele Versa que a gente, que a gente, né, né, olha a cara dele, carro vem de Minas, né, então você, ah, acredita, a gente acredita que ele morava próximo do lugar com bastante mato areia, então a gente tá usando o tornador nele aqui, tá usando a estrutura pra melhorar esse carpete, torcer pra dar tudo certo, fica tudo muito bem, mas tem um detalhe importante aqui numa higienização, né, cara, imagina que a cabine, né, Baiano, olha a cara do Baiano, o Baiano me chamou pra mostrar isso aqui, a cabine tá ficando zero, os plásticos já tão muito bons, aí você olha aqui pra trás, galera, olha isso aqui, olha por aqui, ó, olha, olha, olha como tá essa região aqui, e como que limpa isso, cara, e como que limpa isso, mas antes de você saber, né, Baiano, se inscreve no canal, ativa o sininho, e comenta aí, curte, vamos lá, como que a gente tira esse acabamento traseiro aí, Rodrigo? Eu já tinha descuidado aqui, deixou devidamente solto já, né, mas como que é, mas vamos mostrar pro pessoal, tem essa travinha aqui, porque essa daqui, peraí, vamos devagar, cara, as travinha, não, não, mostra aqui, assim mesmo, são duas travas, que cabem aqui, então são duas presilhas, hein, soltou essas duas presilhas, ele praticamente tá solto, mas solta como, só puxar mesmo? Só puxar, é pressão, né, ah, hidrológica também já tá sem, né, então é só puxar, né, com carinho, com carinho, né, aqui tem essas três presilhas, uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, pra tirar a presilha, vamos pegar aqui, ó, o importante é ter uma chavezinha específica de presilha, né, porque você entra aqui por debaixo da presilha, ao contrário, né, e arremata ela aqui, ela é feita pra isso, ó, entendeu? Sem danificar nada, aí é só puxar, né, puxa aí pra gente. Ah, ainda tem mais coisa ainda, tem mais, olha, não, não, peraí, olha o estado da mala, galera, então, vocês verem o estado da mala, vocês imaginam como tava a cabine, mas solta aí, vamos lá, onde que tem? Aqui embaixo aqui tem a lâmpada, peraí, 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 tem que mostrar pessoal, cara, e como tira a lâmpada daí? Ela é de rosca, um lado só, tira ela aí? Ah, girou pra um lado, ela solta. Ah, é aquela pressãozinha, né, de virar e puxar, né, tem que trocar essa lâmpada, se for essa boa, hein? A lâmpada, a lâmpada tá bem pretinha, né, o Blackwood. Pra você solta ali, ele praticamente passou, cara. Vamos lá, puxa aí pra pessoal ver. Olha a diferença, passa o dedo aí no, no click light. Não dá bem, ó, porque a sujeira tá tão sinistra, né? Que nem no dedo sai, ela tá tão densa. Aí, ó. Coé, mané, estragou a brincadeira tu, cara. Que isso, cara. Não tem como entregar o carro desse jeito, né? É, tem gente que higieniza sem desmontar, cara. Mas isso aqui é um caso de tema, né? Mas aí imagina que... Não, sem desmontar nada, né? Tem concorrentes aí, pessoas que trabalham com isso, que não desmontam o carro, cara. Então imagina, debaixo desse banco aqui tava muito sujo. Mas a dica tá aí, ó. Agora vamos higienizar essa parte aqui, essa parte aqui de trás e... Entregar o carro limpinho. Valeu, Baiano. Obrigado pela colaboração. Pode voltar, filho. Pode ligar a estratura. Vai cair aí, mané. Vai cair aí. Bem bom, acho que não. Bem bom.